Último horário eleitoral gratuito na televisão na hora do almoço e agora você tem o domingo pra ir votar e escolher o melhor pra você na eleição do segundo turno para presidente da república do Brasil. Vamos falar daqui a pouquinho de outros assuntos também. Mulheres continuam sem ter um minuto de paz. Tá vendo a imagem, ó? Câmara de segurança mostrou ali a mulher saindo e agora ela entrando sendo arrastada pelo companheiro. Esses vagabundos sem vergonha que pode bater em mulher, né? Olha lá, olha a agressão, olha a agressão. Isso aconteceu na região daqui a pouquinho. Temos os detalhes aqui no programa também. E atenção, agora há pouco um crime brutal em Umuarama. Um policial penal que trabalha em uma das penitenciárias matou a companheira dele com vários golpes de faca. O sujeito tá preso nesse momento na delegacia de Umuarama. Umarama confessou que foi ele que matou a companheira. Tá vendo aí a jovem? Daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes também no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá.